Reconhecida Olha aí, sucesso de Isla Música linda da Melhor do Brasil, Ourinhos FM A marca do sucesso, você ouve aqui Música que toca nosso coração Ourinhos FM, a sua melhor rádio do Brasil Seja muito bem-vindo, você pode mandar seu recado, seu comentário através do canal Ourinhos FM Você fica à vontade, vai deixar aí sua mensagem, sua mensagem bíblica E crer que Deus vai abençoar você fortemente E aqui você ouve as melhores músicas, os melhores sucessos E toca em todo o Brasil, você ouve na Melhor de Ourinhos Ourinhos FM Essa também é mais uma música linda Que você ouve também na Melhor do Brasil, Ourinhos FM E você pode ouvir a melhor música Deixe seu comentário em nosso canal E a gente vai tocar a música que você gosta Yair Adonai Pana Velecha Veichuneka Isa Adonai Pana Velecha Veiasem Lecha Shalom Ate tocar o céu Vou te buscar Vou te buscar Vou te adorar Ate tocar o céu Vou te buscar Vou te adorar Vou te adorar Vou te adorar Ate tocar o céu É legal demais Bíblia E a gente vai estar colocando na programação E a música que você gosta de ouvir também Ok? E você pode ir no canal da MK Music Nos canais que estão aí na internet No Youtube Escolher uma música E mandar o link pra gente Vai estar baixando E colocando na programação Junto com a mensagem que você gosta E vamos ouvir mais sucesso O sucesso de Gabriela Rocha A melhor programação do Brasil Ourinhos FM Seja muito bem-vindo Deus abençoe sua casa O seu lar Aonde você estiver Que a paz de Cristo esteja com você Eu navegarei No oceano do Espírito E aqui adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito 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 Que desce como um fogo Vem com mim Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Espírito 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 Que desce como um fogo Vem com mim Vem ver Vem ver Vem ver Jesus e ao nome do Senhor tem feito maravilhas em nome de Deus e Deus continue abençoando você sua família sua casa o seu projeto o seu caminho e a graça do nosso Deus salvador Jesus Cristo esteja sempre com você aonde você estiver o Senhor estará com você protegendo você de todo mal de tudo aquilo que pode afetar sua vida e também daqueles que te seguem que Deus abençoe em nome de Jesus e vamos ver mais um sucesso vem Marquinhos Gomes música linda e eu quero oferecer para você que está acompanhando nesse momento em nosso canal sucesso de Marquinhos Gomes se tudo está difícil a multidão já te cansou o meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entrar na guerra peleja por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence o mal não morrerei enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão não morrerei enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão se tudo está difícil a multidão já te cansou o meu Deus nunca falha e nunca falhou se a luta é muito grande ela te fez perder a fé o meu Deus entrar na guerra peleja por você levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal vence o mal não morrerei enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão não morre enquanto a promessa não se cumprir quem tem promessa de Deus não morre não não desiste não e tenha fé a fé de Abraão levante os teus olhos e veja o sobrenatural quem tem promessa de Deus vence o mal Música linda Marquinhos Gomes da melhor do Brasil Orinhos FM ela tem música linda pra você sucesso Mídia Lima Jó é a Mídia Lima é sucesso em todo o Brasil levando palavra e mensagem que toca o nosso coração Jó como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar abandona esse Deus e morre mas não adoro pelo que Ele faz nem menos por bens materias eu adoro pelo que Ele é eu sou dEle tudo é dEle Jó você não tem motivos perder os seus bens seus filhos seus amigos o que você vai fazer eu vou adorar simplesmente adorar eu vou adorar Deus me deu o Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a Ele a glória a Ele a honra e o louvor eu vou adorar Jó como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar abandona esse Deus e morre mas não adoro pelo que Ele faz nem menos por bens materias eu adoro pelo que Ele é eu sou dEle tudo é dEle Jó você não tem motivos perdeu os seus bens seus filhos seus amigos o que você vai fazer eu vou adorar simplesmente adorar eu vou adorar eu vou adorar Deus me deu o Deus tomou bendito seja o nome do Senhor a Ele a glória a Ele a honra e o louvor a Ele a glória a Ele a glória a Ele o louvor santos dos santos é o nosso Deus todo poderoso o fim no Senhor pois você vai alcançar o que você tanto deseja se você deseja alcançar o céu se você deseja que Deus traga maravilhas pra sua vida que Deus venha trazer maravilhas pra tua família pras pessoas que você conhece pras pessoas pras pessoas que que você deseja que algo aconteça isso é possível a cura aquela pessoa que você deseja que ela seja alcançada isso é possível porque Deus Ele é maravilhoso Deus Ele é poderoso pra fazer aquilo que você deseja e se for vontade do Senhor vai acontecer se é um milagre eu não sei mas é possível aos olhos do Senhor bendito seja o nome do Senhor a glória de Deus ela está nos quatro cantos do mundo e ela está perto de você é só você alcançar e agarrar que Deus te abençoe em nome de Jesus te damos todo louvor Senhor aleluia eu vou de Deus pecajós etts abençoe em golfe nos quatro пос antenna seja o heteno é her em algo A CIDADE NO BRASIL